Fertilizante é uma necessidade diária do produtor rural, é claro que não existe nenhuma cultura sem o aporte de adubo de nutrientes na lavoura. E um projeto aqui no Rio Grande do Sul está buscando produzir fosfato nacional. Eu converso agora com o Fernando Talarico, que é CEO da empresa Águia Fertilizantes, liderando o projeto Fosfato Três Estradas. Fernando, brevemente esse projeto, descreve para a gente. Boa tarde, Elisa. Esse projeto é um projeto para produção de fosfato natural, é um fertilizante natural para aplicação direta. Ele está desenhado para produzir uns 300 mil toneladas de fertilizante fosfatado por ano. Isso representa aproximadamente entre 10% a 12% da demanda atual. e é atual em um raio de 300 quilômetros em volta do projeto. Esse projeto vem suprir, em parte, parcialmente, a dependência total do nosso estado em fertilizantes. 100% do fertilizante usado no agronegócio gaúcho é importado. E volta e meia, quando eu faço a afirmação, as pessoas perguntam, mas olha, no Porto não tem uma unidade de produção de fosfato, de fertilizantes, enfim? Tem, tem duas ou três unidades de fabricação de fosfato, mas toda a matéria-prima vem ou do norte da África, ou do Peru, enfim, importado. O que é feito ali é processamento químico e eles transformam, melhoram a qualidade material, etc. Mas o fosfato, no caso, o fertilizante, é bem importado. Então, é isso. A projeção nossa, com essa produção, movimentar pelo menos a arrecadação do município de Lavas do Sul vai ser incrementada em pelo menos 15%. Geração de empregos, efeito de renda. Lembrando que o material que vem importado é isento de qualquer imposto. O Fernando mencionou que essa mina fica em Lavas do Sul, mais ali na região sul do estado. Como que vocês descobriram, não sei se essa é a palavra, que existia fosfato lá naquela região, aqui no Rio Grande do Sul, e que isso poderia ser explorado comercialmente? Então, esse processo começou em 2011, portanto, há 11 anos atrás. E, realmente, não havia nenhuma jazida de fosfato na região. Nós fomos felizes de poder identificar o potencial através de um estudo muito inicial, mas que, para nós, já dizia muita coisa, feito pelo Serviço Geológico Brasileiro, mais da unidade daqui de Porto Alegre, que hoje é a chamada CPRM. E esse estudo abriu a cabeça da gente para uma possibilidade. Tivemos em campo, na época, as áreas pertenciam a outra empresa, negociamos os direitos minerários e começamos. Aí, depois, descobrimos que o corpo saía para o alvará seguinte, aí tivemos que esperar, aquilo está disponível no mercado, requeremos, aí consolidamos esse bloco. E aí foram, pelo menos, 30 mil metros de sondagem, toda a parte de engenharia, realmente é demorado. Depois, começamos com os estudos de meio ambiente. E, porque nós fomos os primeiros a identificar esse potencial, a Águia Fertilizantes também detém outros corpos de fosfato ali na região. Então, nós temos capacidade, lógico, da aceitação do produto, demanda, a gente construir isso tudo, de expandir a planta existente e, eventualmente, construir outros. Recurso não é o problema. O fosfato é um importante componente dos principais nutrientes que as culturas precisam. E o Brasil tem uma dependência externa muito grande. A gente está vendo agora, com o conflito da Rússia com a Ucrânia, o quanto isso aperta no nosso sapato. Por que é tão importante a gente ter produção nacional? Veja, é uma questão de independência e de competitividade. Se olharmos no cenário nacional, nós importamos, basicamente, 95%, acima de 90% de todo o potássio que é utilizado como fertilizante no agronegócio brasileiro como um todo. O fosfato deve estar em torno de 60%, 55% importado, tem alguma produção. E a região sul, como um todo, tem zero produção. São três estados que são 100% dependentes de importação. Por que é ruim? Primeiro, o agricultor não pode comprar pequenas quantidades. Ele tem que comprar sempre múltiplo de um granelheiro transoceânico. Então, ele não vai chegar lá e comprar uma ou duas toneladas. Ele é obrigado a se juntar em cooperativas e trazer pelo menos um Panamax do norte da África. A gente já começa por aí. Esse produto tem um preço lá no norte da África, no porto, que é o que o produtor... Depois, ele tem que pagar a frete oceânico. Depois, ele chega aqui no porto de Rio Grande. Tem todo o custo de manusear, de custo portuário, propriamente dito. Depois, isso vai para o processamento. Aí, vai 300 e tantos quilômetros ou mais, dependendo de onde você estiver no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso é pago, no final das contas, pelo produtor. E a água fertilizante, o nosso depósito, está no centro da campanha, no centro do mercado consumidor. Então, essa vantagem já é muito grande. Outra coisa é uma vantagem logística que está refletida em preço. Outro aspecto é que o produtor rural pode comprar a quantidade que quiser. Nós não temos limitação. Por quê? Porque a mina está ali. Você pode pedir a quantidade que for necessária, sem necessariamente ter que esperar isso chegar, a entrega imediata. Bom, e quando você paga um preço alto, e até por isso que se tiram os impostos, muito alto, isso vai estar refletido no preço da soja. O preço da soja é 1, que é definido na Bolsa de Chicago. E a sua margem é aquele preço menos o custo operacional. Se o custo operacional é alto, a sua margem diminui. Então, se a gente consegue oferecer para o produtor gaúcho uma opção mais barata, lógico que tem custos associados, mas ele é muito menos sensível, principalmente, quando se refere a transporte e logística. Então, isso é traduzido em competitividade do nosso produto agrícola. E é importante a gente ressaltar que Lavras do Sul é uma cidade pequena. Muita gente ao redor tem essa preocupação de como vai ser com a instalação de uma mina de fertilizante ali na região. Mas é importante destacar, além da questão econômica que o senhor falou, de geração de empregos, de impulsionar a região, tem todo um estudo ambiental junto com a comunidade para evitar esses impactos. Sim, nós começamos em 2015 o estudo ambiental. Ele tem um componente social grande. E nós usamos a Golda, que provavelmente, se não for a melhor, é uma das melhores consultorias ambientais do mundo. Ela atua em países com tradição mineira como Canadá, Austrália, enfim, vários países, e no Brasil também, especializada em licenciamento ambiental para a mineração. Eles trouxeram grupos sociólogos, etc. Nós usamos muitos profissionais daqui do Rio Grande do Sul, nesse estudo. Enfim, toda a parte de fauna, fora, tudo isso foi extensamente documentado. E, em paralelo, nós fizemos um trabalho, acho que muito bem sucedido com a comunidade local. Você veja que o município de Lavras do Sul tem em torno de 5 mil habitantes. E essa população teve... Nós tivemos na nossa audiência pública uma quantidade imensa, provavelmente próxima de 2 mil pessoas. Um apoio muito grande. Quem tiver a oportunidade de assistir as imagens estão disponíveis no nosso site. Você vê realmente que tem uma noção... a população tem uma noção muito clara do significado do empreendimento no município deles. Por que isso? Nós procuramos ser o mais transparente possível. Fizemos vários trabalhos, desde 2005 até hoje, de comunicação social, apresentações não só da audiência pública, mas muitas vezes... muitos workshops, enfim, apresentações que nós fizemos em vários grupos, em associações de lojistas, em núcleos de familiares ali dentro, realmente na região rural. Então, a gente cobriu bem a sociedade, tanto é que todos conhecem o projeto. Em paralelo, também a gente fez um trabalho bem intenso com as comunidades, no que se refere à infância, e à educação. Então, participamos de feiras infantis, participamos não só explicando o que está sendo feito na nossa indústria, etc., mas participamos financeiramente, patrocinamos vários eventos, dentro da área de saúde também, ajudamos a fazer reformas de hospital, isso já antes da produção. Depois da produção, é evidente, nós vamos ter um fluxo de pessoas que vão estar trabalhando na mina, são profissionais muito, em geral, bem pagos, e isso vai se refletir, obviamente, em circulação de dinheiro no município, e atrelado a isso, nós vamos precisar de uma gama muito grande de serviços, porque a mina vai ser visitada, tem muita gente que vai entrar e vai sair, essas pessoas vão ficar em lábios, vai precisar se hospedar em lábios, aí vem restaurante, turismo, etc., 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 então é muito gratificante poder participar desse processo e poder devolver um pouquinho do carinho que nós recebemos de Lavras do Sul de volta para a comunidade.